Mensagem de Natal Alguns astrônomos afirmam que pela primeira vez em mais de 800 anos, a mesma conjunção planetária que houve na época do nascimento de Jesus está ocorrendo no céu neste ano. Portanto, em homenagem a este evento marcante de nossa cultura, de nossa civilização, eu gostaria de pedir a bondade de alguns instantes da sua atenção para fazer uma breve reflexão. Era uma vez um senhor viajando em uma carroça, em uma estrada toda esburacada. Havia chovido muito, de forma que a estrada estava repleta de poças d'água, até que aconteceu o que já se era de esperar. A carroça estava muito pesada, caiu em um buraco profundo e lá ficou. O senhor não tinha muito o que fazer, além do que, os animais estavam exaustos e imploravam por um descanso. Então, o velho senhor vendo que nada mais podia ser feito, simplesmente sentou-se e pacientemente relaxou. Não demorou muito, ele ouviu passos rápidos. Era um jovem, correndo de volta para casa. Ele havia saído do trabalho na lavoura e estava atrasado para o jantar. Mas, vendo a carroça atolada no meio da estrada, parou para ver o que havia acontecido. Sabendo da situação, começou a ajudar o velho. Cortou um pedaço de galho para servir de alavanca, arranjou um fulcro e, com a ajuda do velho e dos animais, em apenas três tentativas, já tinha conseguido tirar a carroça do atoleiro. O velho, muito agradecido, não dispunha de nenhuma importância com a qual pudesse recompensar o jovem lavrador. Ainda assim, queria recompensá-lo de alguma forma. O jovem, que estava louco de fome, queria mesmo era ir-se embora. O senhor havia perguntado se ele aceitaria como retribuição pela ajuda, três pérolas de sabedoria. Vendo que o senhor insistia em agradecê-lo, resolveu ficar ali por mais alguns instantes e aceitar o gesto. O senhor sorriu e então disse, Para encontrar seu caminho no mundo, responda essas três perguntas. Quem sou eu? O jovem sorridente tirou respeitosamente seu chapéu e despediu-se daquele sábio senhor, acompanhando a carroça sumir a estrada fora, até que não passasse de um pequeno pontinho à distância. Eu aprendi essa história com o Dom Miguel Ruiz, em seu livro As Três Perguntas. Se você quer uma sugestão de leitura para essas férias, para esse final de ano, essa é a minha recomendação. A cada fim de ano, essas são as três perguntas que eu me faço sempre. Quem sou eu? O que é real? E o que é o amor? O interessante é que a gente só sabe de verdade o que é cada uma dessas coisas, quando descobre o que cada uma dessas coisas não é. Eu só descobri quem eu sou de verdade, quando na minha vida eu vivia aquilo que eu detestava viver. Aí então resolvi transformar a mim mesma. Eu só descobri o que era real, depois que eu já havia me iludido até não suportar mais. Eu só descobri o que era o amor, quando passei pela maior demonstração de desamor, que eu jamais havia experimentado em toda a minha vida. Só então, lentamente, fui descobrindo o que era o amor genuíno. Ou seja, eu só descobri o que é a vida quando experimentei o oposto. Isso é de especial relevância para este momento em que vivemos. Quando o futuro é tão incerto e nada parece fazer sentido no nosso presente. Em tempos assim, é natural a insegurança, o medo e até mesmo o desespero, especialmente quando vemos tantas pessoas queridas partindo de uma forma tão absurda. Mas eu convido você a realizar uma pequena mudança na forma de como você vê tudo isso de ruim que está acontecendo a todo mundo. Imagine que toda esta tragédia, todas estas mortes, nos servirão de referência para finalmente sabermos profundamente o que é justamente o oposto. A felicidade e a vida. Convido você a realizar esta pequena mudança de pensamento que significará como que um norte para a sua mente. Para que você veja uma luz que guiará você e o mundo todo ao fim desta fase tão triste de nossa história. Apenas sabendo como a vida é frágil e que daremos valor à vida. Não há uma vida à toa, repleta de futilidades, mas uma vida vibrante, repleta de significado. É um convite para você deixar brotar do fundo do seu coração todo o poder transformador do seu ser. Para deixar o medo e os pensamentos temerosos irem embora. Nada desse terror é o que desejamos para nossas vidas. Então, deixemos o medo ir-se embora. Permitamos que, aos poucos, o coração corajoso tome conta. Coragem vem do latim, que significa agir com o coração. E agir com coragem, agir com o coração, é tudo o que precisamos neste momento. É um momento de transição, tenha isso bem em mente. Mas não aguarde as coisas mudarem simplesmente. Não permita que a mudança simplesmente aconteça. Seja a mudança, transforme-se, comece por você. Como Gandhi disse, seja você a mudança que quer no mundo. Em mais alguns dias, será ano novo. E eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Por ora, essa é a minha mensagem para você. Acalme seu coração. Deixe o medo ir embora. Não alimente seu medo. Ele existe. Não o negue. Não o reprima. Deixe-o em paz. Ele só existe porque todos nós precisamos de proteção. Mas, é hora de permitir brotar a flor do entendimento que se chama lucidez. É esse saber que vai nos ajudar a realizar essa passagem. Que ela seja não simplesmente uma passagem de tempos. Que ela seja de verdade uma passagem de estado de consciência. Consciência é o que vai nos salvar agora. E a consciência que queremos ter é esta. Tudo vai mudar para melhor. Porque nós vamos, cada um de nós individualmente, vamos assumir que nossa vida só muda se nós mudarmos. E toda mudança começa com um pequeno e singelo pensamento. Fique com o meu abraço. Que o amor do sagrado coração do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com você e todas as pessoas que você ama. Um feliz Natal. E um beijo da sua amiga Ana Carolina Puga. E um beijo da sua amiga Ana Carolina Puga.